Agora a gente tem uma pergunta aqui do próprio Danilo Gentili, ele pediu pra você contar a história da festa de aniversário dele, que ele falou que foi, bom, ele pediu pra você dizer o que aconteceu, que foi show, que ele achou engraçado pra caramba, da festa dele. Não, a festa dele, ele fez... Deixa eu ver o que ele me mandou aqui, mas pode responder aí. Aí tava eu, a Lívia e a Luiz Ambiel, lá. Ó, ele falou assim, vi que a mama brusqueta vai aí, ela no meu aniversário, hahaha, foi mó loucura, pergunta pra ela como foi, hahaha. E sabe que ele foi mais louco que eu, né? Não, ele, mas ele é louco demais. Ele foi de cueca. O quê? Cueca e roupão. Eu não pude nesse aniversário, eu tava em... Putz, eu não tava aqui. Foi lá no, naquele, pela counter. É, com o bopão, as mina dançando. Pela counter, é. E tinha... Todo mundo fala esse aniversário. Todo mundo queria ir no aniversário dele, mas ele não é de dar muito convite, assim. É, exato. Porque ele gosta das pessoas que ele gosta. Mas foi muito divertido. Eu não lembro o que eu fiz de errado lá. É, o pessoal falou que contaram pra ele aí. Falou, pergunta aí, porque me contaram. Tava desloucuras, então eu não sei o que que é. Eu não sei. Eu já fiz loucura também, né? Né? Apagou da memória, então. Hã? É aquela coisa que apaga da memória, sabe? Não, não. As loucuras que eu faço, eu gosto das loucuras que eu faço, né? É. O que que foi que eu... Eu lembro que ele deu entrevista no palco de cuecão. Ai, é uma coisa... O que que era? Ah, eu sei que teve uma situação que era numa mesa de drink. Sei. A Lívia foi pra um lugar lá. Não sei se alguém mexeu com... Eu não lembro. Não lembro, juro por Deus. Danilo, eu vou ficar devendo essa. Se alguém lembrar, então, deixa nos comentários aí, né? Se alguém lembrar, por favor, fala pra mim. Se você lembrar, Danilo, fala pra mim também, porque eu não lembro. Eu sei que aconteceu uma coisa engraçada lá. Ah, é? Com uma pessoa que tava no... No aniversário. No aniversário. Que eu tava flertando com a Lívia ou com a Luísa. Entendeu? Qual a Luísa? Ambiel. A Luísa Ambiel. É. E eu não sei se eu fui me intrometer e eu me oferecia. Qual é o tipo de coisa? Ah, tá. As outras coisas. Sei. E eu não sei se 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 eu sei se eu não sei se eu sei se eu não sei se eu sei se eu sei se